O aniversário do Lucas, de 11 anos. Vou mostrar como é que tá. Antes, né? Porque depois... O DJ vai ficar ali no canto. Então vou lá, tchau, boas festas. Tchau, galera. Tchau, galera. Esse menino e gringo aqui, ó... Gostou de tudo? É quarta, então. É quarta. Obrigada. Eu vou... pedir uns salcadinhos pra pôr na mesa também. Ah, que baita cozinha mesmo. Hã? Baita cozinha. Ah, que baita cozinha. Ah, que baita. Aqui... São as bebidas. uh... oH Com mais um helado, com mais um helado. Vem pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos querida. Para vencer a você, muita vaca querida Quisa ser de cidade, porque o que a gente vai fazer É DIGI, é DIGI, é DIGI, é AJA, é AJA, é AJA, é AJA A SIM, DEU, 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 DEU Com quem será, com quem será, com quem será que o velho vai cantar? Vai defender, vai defender, vai defender se a Nicole vai querer. Ela aceitou, ela aceitou, tiveram muitos filhos e depois se separou. Faz o mês, faz o mês, faz o mês, faz o mês de cantar o jovem. Ô velho, passa a ouro, tá? Água corrente. Depois eu te falo que ele pode te conhecer. Depois eu não sei que um óbvio, ele vê quem é. Eu que tava de boquinha. Passe o meu lá. Foi o meu lá. É uma batata. Só me toma pra ver aqui. Foi o meu lá. Foi o meu lá. Foi o meu lá. É o meu lá. Foi o meu lá. Apenas, 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 apenas. Apenas, apenas. Apenas, apenas, apenas. Apenas, apenas, apenas. 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 A CIDADE NO BRASIL